Salve a igreja, na paz do Senhor, quem trouxe sua Bíblia, abra comigo o livro segundo escreveu João, capítulo de número 1º, Evangelho segundo escreveu João, discípulo amado de Jesus, capítulo de número 1º, enquanto os irmãos procuram o louvo a Deus, por mais esta oportunidade de falar do amor dele, né, da sua misericórdia que ele teve sobre o homem, que nos dá o acesso ao céu, através do seu filho Jesus Cristo, Deus abençoe o Senhor Josias, obrigado pelo convite, Deus abençoe o seu Pai, é uma bênção, que ele estava aluguel, né, homem querido, Deus abençoe o Senhor, eu abençoe o obreiro da casa do Senhor, e o meu amigo, né, aleluia, eu olho para ele e já choro, porque a Bíblia diz que nós somos semelhanças a Deus, quando a gente olha para o irmão, a gente está vendo o próprio Deus, o irmão Carlos, ele é mais chegado que ele, a presença de Deus também, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez, amém? Pode tomar assento, glorificando, esse Jesus, né, ele é lindo, ele é maravilhoso, quando nós decidimos a fazer algo, parabéns, muitas vezes nós temos que matar o nosso erro, a nossa vontade, a nossa carne, durante quatro anos e pouco, eu não poderia estar aqui um dia como hoje, porque não tinha outro compromisso que era o trabalho, e eu orei muito a Deus, irmão Carlos, para que Deus me desse, irmão Josias, a coragem de voltar a fazer aquilo que ele tinha me dado, que era de trabalhar com conta, porque, para a hora que eu fosse chamado, não negasse aquilo que ele pediu, que eu fizesse, que era pregar a sua palavra, então nessa tarde eu estou aqui, feliz, grato a Deus, por essa oportunidade que ele nos deu, quando nós olhamos para o Rogério de João, capítulo de número primeiro, você vai ver que ele começa dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, quer dizer que Jesus já estava com Deus lá no céu, e todas as coisas foram feitas por ele, ele entrou, Deus, ele fez o céu, fez a terra, ele fez a lua, ele fez o sol, ele fez os animais, ele fez as homens, mas no capítulo de número deus, Deus faz o homens, quando nós olhamos a terra, nós tomemos 200 títulos de argila, e Deus ele pega a pior argila que existe, o pó, e faz o ser humano, a Bíblia diz que nós somos semelhança de Deus, mas o que nos deixa comigo, o que nos deixa felizes, não é somente aquele pó, aquele desenho que ele fez, mas o seu solto de vida, ele está em mim e em você, Deus no Velho Testamento, ele faz nós semelhança dele, ele faz nós agora parecido com ele, parecido com o filho dele, mas quando nós olhamos para o Rogério de João, capítulo primeiro, nós vamos ver agora que Deus, ele não quer só ser parecido com nós, ele quer morar dentro de nós, ele quer fazer morar dentro de mim e você, quando nós olhamos para o Êxodo, capítulo de número 20, 23 por ali, Deus ele dá uma ordem para Moisés, Moisés faz o tabernáculo, e você vai ver que ele dá tudo, as estratégias, tudo das melhores coisas possíveis, o melhor roupa, a melhor prata, os melhores tecidos, e Deus faz morar ali, ali era a presença de Deus, a árvore da aliança onde por ela passava, a presença de Deus estava junto, aleluia, quanto salão, mas o tempo era tanto ouro e tanta prata, que vinha de todos os lugares da terra, o tempo era muito lindo, era maravilhoso, de maneira que quando Jesus sai do tempo para os discípulos, eles começam a olhar para o tempo, eles mesmos se alegrem e dizem, olha, que coisa linda que é esse tempo, Jesus olha para eles, vocês estão vendo esse tempo? Mas em três dias eu derrubarei ele, em três dias eu levantarei de novo, aleluia, aleluia, Deus deixou de morar no meio do ouro, no meio da prata, para morar dentro de mim, de você, a Bíblia diz que quando Jesus é da cruz do Calvário, ele diz, olha pai, está consumado, a terra tremeu, o céu se estresseu, o veu do tempo se rasgou, e ele diz, pai, agora acabou, está consumado. O interessante é que no capítulo 27 de Mateus, você vai ver que eles colocam dois guardas, o fogo e a pedra, aonde Jesus estava, enterrado, porque eles acreditavam em uma parte que, eles diziam que eles acreditavam, nós matamos o cara, nós matamos Jesus, agora se ele ressuscitar, está, aí nós estamos enrolados, e a Bíblia diz que eles foram e colocaram os soldados e selaram o mundo para que nem a visse. Mas ao terceiro dia, ao terceiro dia, ao terceiro dia, ao terceiro dia de resistir, para que desce da vida para mim e para você, irmão, o diabo vem para o povo, porque a previsão do homem é um e a provisão de Deus é outro, a previsão do homem é que Abraão nunca tivesse um filho, e a previsão de Deus, que com quase 100 anos de idade, ele tem um filho da promessa. A provisão de Abraão era que os três homens morressem queimados na tornaia, mas a previsão de Deus é que o próprio filho dele, Anastas, Cleves da tornaia, ele tem um filho queimado. Glória a Deus! Porque quando nós olhamos para Daniel na cova dos leões, a previsão do rei é que ele fosse comigo, meu leão, mas a provisão de Deus, que Deus estava guardando o Daniel na rova dos leões. Glória a Deus, Senhor! Aleluia! Glória a Deus, Senhor! Aleluia! A Bíblia diz em Salmo 27 que pode uma mãe ou um pai esquecer de um filho, mas o Senhor jamais abandonou o seu. Nós não podemos esquecer de falar de Davi, Davi estava lá no canto cuidando das poucas ovelhas de seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu pai estavam todos ali esperando o rei, e eles disseram, olha o rei vai vir hoje com o Gigi, um rei de Israel, e ele olhava para aqueles filhos grandão, bonito, e com certeza ele disse, um desses daqui vai ser rei, porque ele olhava com os olhos na carta, até o profeta Samuel se enganou, e ele disse, passaram-se todos, eu disse, não, ainda tem um menor lá, tem um piquirinho, manda chamar, ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar, porque a palavra de Deus disse que os humilhados sejam exaltados, mas para isso tem um tempo, meu pai, Davi esperou 15 anos para sentar trono de Israel depois de surgir do rei, mas ele tomou uma atitude que o exército inteiro não tomou, quando o gigante estava contando o seu Deus, e o meu Deus, ele disse, quem é esse aí, que está falando não do rei, não dos meus irmãos, não, não, ele está falando do meu Deus, ele está falando do meu Deus, eu vou, eu vou contra ele, eu vou, o rei Saúl pega a armadura dele, o homem que faz uma velha altura da vida que ele, não, pega a tua confiança, não tem que estar no que nós temos, ali, e a tua confiança tem que estar naquilo que nós somos, se nós somos homens de Deus, nós vamos receber a vitória, se nós, se você é uma mulher de Deus, você vai receber a vitória, você vai receber a vitória, porque a última palavra vem do Senhor, aleluia, há três tipos de pessoas na Bíblia, uma, é como a filha de Jairo, ela estava nem morta e nem viva, ela estava na cama, ela estava na cama, e quando Jairo vai e se joga aos pés do Senhor, e Jairo não era perigo, Jairo era um sacerdote, e ele se joga e diz, olha, minha filha está morrendo, vai até a minha casa, Jesus disse, vamos lá, e de repente as pessoas chegarem, dizem, agora já dá o relo, não adianta, acabou, mas Jesus fez assim, ele foi, porque aquilo foi para agora, Jesus disse, existe outro tipo, que está em conflito da vida de Neí, ele até sai de casa para vir para o culto, mas ele está no caminho, meu pai, mas não sente mais nada, ele até sai de casa para vir para o culto, mas ele está bom, mas de repente ele tem um ponto com Jesus, e Jesus diz, moço, mas não dá o cara, glória a Deus, aleluia, tem pessoas que estão como Jairo, como Lázaro, já estão atingando, já fedendo, fora da presença de Deus, quatro dias, amor, a pedra estava sobre aquele lugar, e Jesus chega, tira a pedra, aleluia, porque Jesus chega, meu irmão, aí ele muda a história, ele muda, ele mudou a minha história, ele mudou a tua história, eu quero te dizer que nessa tarde a palmeça chega primeiro na tua casa, antes do que a droga, antes do que a bebida, antes do que qualquer outra palavra, que foi dada contra você, a palmeça chega primeiro na tua casa, Isaías capítulo 6, a palmeça chega primeiro, olha, na virgem, você verá e dará um filho, no nome dele será Emmanuel, Deus conosco, no capítulo 9 ele diz, olha, o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, e ele será o príncipe da paz, olha, era esse Jesus que os judeus esperavam, e de repente eles achavam que ele ia vir um cavalo de fogo, com uma espada, e ia matar ali todos os romanos que eram perseguidores do povo judeu, que controlavam tudo em Israel, mas de repente, um homem com uma uninha e uma mulher em cima, chega até Belém, e ele começa a procurar um lugar para que ali ele pudesse, ela pudesse dar a luz aquele menino, e a Bíblia vai dizer que ele batia nas portas, em um lugar, e eles não abriu uma porta para Jesus, ele nasceu, ele sendo o dono do ouro, o dono da prata, o dono de tudo, nasce em uma estrebaria, glória a Deus, Isaías 53 vai dizer que ele levou sobre si as nossas enfermidades, mas como cordeiro do mundo, Jesus subiu com calvário, com aquela luz pesada nas costas, dizendo, pai, lá atrás eu até te falei de se for possível a força de mim esticá-los, mas agora eu vou para mais, pai, agora eu vou até o final, aleluia, eu vou cumprir senhor aquilo, pai que tu me pediu, aleluia, meu irmão, tem muita gente vendendo saúde por aí, e anda doente, tem muita gente vendendo felicidade por aí, e anda triste, você vai curar, sabe por quê? porque ele não tem a presença, não tem nada nesse mundo, nada nesse mundo, não é carro, não é casa, não é dinheiro, que vai fazer com que isso que eu e você sentimos de hoje, eu e você são o tempo de Deus, nós somos morada de Deus na nossa vida, nós éramos apenas como valos e ossos secos, andando, e a do lado, e a do outro, agradando a carne, meus amores, mas quando em Atos, os discípulos andaram três anos e meio com Jesus, e eles não entendiam muitas vezes, ainda que Jesus falava em parábolas, e eles não compreendiam, mas Jesus uma hora disse assim, não, você se acalme, eu vou para o barco, eu vou, mas eu deixarei meu Consolador, Glória a Deus, eu deixarei o Espírito Santo, aleluia, Aqueles homens, médicos, pescadores, cobradores de impostos, prostitutas, rejeitados pela sociedade, agora, falando de um amor sobrenatural, e quando eles abriam a sua boca, a Bíblia diz que quando Pedro pregou a primeira vez, três mil almas aceitaram Jesus, depois cinco mil almas, um homem daquele pescador que não tinha estudo, ele não tinha nada, mas ele tinha uma presença, Glória a Deus, a Bíblia diz que depois que Jesus morre, eles vão pescar novamente, e não pegaram nada a noite inteira, mas de repente alguém olha uma pessoa na beira da praia, com dois peixinhos assados, e aquele homem começa a dizer, Ei, você tem alguma coisa para mim comer aí? Aí o morro foi, começa, aquele cara olha que tem uma igreja, aí Jesus diz, Ei, joga, lança a rede para o lado direito do barco, e eles foram obedientes, a Bíblia diz que veio de 153 grandes peixes, e quando Deus está no negócio, nem a rede arrebenta, Glória a Deus, quando Deus está na casa, ontem eu tive uma visita lá, com uma sobrinha ali, e era seis, uma hora elas diziam, eu não quero mais um morro, eu não quero ficar aqui, a minha casa cheia de poupinha, a minha casa pequenininha, a minha casa apertaram, mas antes eu ia lá, naquele lugar, porque lá nós só pegamos o Bíblia, só falamos do Evangelho de Jesus, nós queremos ir para o céu, nós temos que resgatar, resgatar quanto mais pessoas desse mundo, que são perdidos irmão, porque só uma palavra, somente uma palavra, ele muda a situação, quantos de nós que entramos dentro da igreja, pela primeira vez, e Deus lançou a promessa, quem era eu me corrigando, quando Deus me chamou, eu disse, eu senhor, tem dois empresários, tem dois administradores de empresas, eu sou o menorzinho do lado, quem é que foi retirado daquele lugar, ele disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, e eu escolhi a vivência da tua mãe, e nessa frase, ele está aqui meu irmão, para dizer, eu tenho aprendido, nesses dois anos de crente, que Deus, ele não fica devendo nada, para ninguém, e quando a palavra, diz que foi tantos milagres, que Jesus fez, que não teria livro, para escrever, eu estava olhando, e Deus falou comigo, sabe por que, que eu coloquei isso, porque eu ainda continuo fazendo milagre, olha Deus, essa minha, olha, nós vivemos ali, como um amigo, outro dia, levando um jovem, e, eu comecei a escutar, o tomo, como um amigo, ele contando as dificuldades, o processo, que ele teve que passar, e de repente, ele pediu, para orar por ele, a gente orou por ele, e a minha esposa, e quando nós estávamos saindo, o irmão Carlos, estava lá junto comigo, eu esqueci muito, a esposa dele, na quarta-feira, teria que passar, por um, catar-teísmo, ela teria que operar, o coração, fazendo, uma enjomastia, e de repente, ele disse, para orar pela minha esposa, eu disse, vamos lá, amanhã, ela vai fazer o estande, para quarta-feira, fazer a cirurgia, ele deu a inscrição, e a gente foi pra ela, e aí a minha esposa, abraçamos ela, nós quatro abraçados, naquele meio, daquele desabrito, ficando uma meia hora, agarrada, e eu não vou, para ir embora, porque a glória de Deus, quando ela chega, ela anda, e eu vim embora, e quando foi, na sexta, a gente me preiu, agora, no lugar que estava comigo, ele deu o vestido, um irmão, que ele levou, a esposa dele, no médico, do médico, não entendeu, nada, o coração, era de uma menina, de 15 anos, não precisava, passar por uma nada, porque Jesus, quando ele está na casa, no quadro, quando nós, realmente, deixamos as coisas, desse mundo, para fazer a obra, de Deus, não quer dizer, que você não, vamos ser perseguido, não quer dizer, que nós não, vamos ter problema, não vamos, mas o mais importante, que ele sempre, vai estar com nós, irmão Lucas, ele sempre, vai estar, dando direção, ele sempre, vai estar dando, uma válvula, de escape, porque Jesus, prospero, e já queira, que é, e aí, e aí, Obrigado.